Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Lopes O vídeo de hoje será desenhado o Pernalonga Por que o Pernalonga? Porque eu coloquei minha enquete lá no meu Instagram Na sexta-feira passada, no meu Story Entre o Pernalonga e o Flajola E o Pernalonga ganhou Então vamos ver o resultado desse desenho hoje Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal, espero que gostaram do vídeo, não se esqueça, toda sexta-feira lá no meu Instagram vai ter uma enquete entre os personagens que eu vou desenhar na semana, tá? Até mais, curte o vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal.